Música Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos iniciando essa lição de número 7 com o tema A Responsabilidade é Individual. O textual dessa lição está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, e está escrito assim, A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Verdade prática, para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo, Isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino. A leitura bíblica em classe está no capítulo 18 de Ezequiel, versículos 20 a 28. E a nossa lição, ela tem alguns objetivos. O primeiro, explicar a máxima usada em Israel. Segundo, expor a respeito da abrangência da salvação. E terceiro, pontuar a reação de Israel. Amigo, professor Joás, nós estamos na sétima lição, e essa lição é uma lição muito boa, onde trata da responsabilidade individual. Deus, nas lições anteriores aqui, ele vem tratando do pecado da nação, mas especificamente nessa lição, na lição de número 7, o capítulo 18 de Ezequiel, ele vem tratando da individualidade. Lição boa, né professor? Muito bom. Esse capítulo de Ezequiel, na nossa leitura, tem uma parte aí da... Se você dividir o capítulo 18 em quatro partes, você tem aqui a terceira parte quase toda. Vai do 19 ao 29, você tem aqui do 20 ao 28. Essa parte do capítulo 18, ela fala justamente da responsabilidade de cada homem pelos seus atos. Então, cada pecador paga pelos seus pecados. Não tem essa de pagar pelos pecados de antepassados e coisa do tipo. E fala também, essa porção fala da perfeita justiça de Deus. Porque você vê nas sessões anteriores, no verso 1 ao 4, você tem uma introdução, e dos versos 5 a 18, você tem uma acusação por parte dos exilados da Babilônia, e você percebe que essa acusação é comum também lá em Jerusalém, com a passagem de Jeremias, uma acusação de que Deus está agindo injustamente. E aí vem essa terceira parte aqui do capítulo, para mostrar que a justiça de Deus é perfeita, e que nessa perfeição da justiça de Deus, cada homem responde por si. Cada um responde pelos seus próprios atos. Muito bom. Professor, e dentro dessa lição, desse trimestre que nós estamos estudando, nós estamos falando, só lembrando, estamos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Miligrã já dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai lançar, que vai sair amanhã, e ele tinha muita razão. Parece que esse contexto de Ezequiel 18, e não só de Ezequiel 18, mas de todo o livro de Ezequiel, os 48 capítulos, tem muita coisa semelhante ao período que nós estamos vivendo agora. Muito. A gente, na medida que a gente vai avançando, então, a partir dos próximos capítulos aí, a gente vai ver que vai ficando cada vez mais familiar a linguagem que Ezequiel está usando na sua profecia. E aqui, nesse caso, não é diferente. Tanto é que essa falsa teologia, essa acusação contra Deus, dizendo que há uma injustiça no tratamento, essa acusação é, desde a época de Moisés até hoje, ela permanece até hoje, é uma acusação moderna. Ainda há homens que veem em Deus a responsabilidade de estarem passando pelo que estão, estarem sofrendo como estão por causa de Deus, como se Deus estivesse agindo injustamente. Bom, nós vamos estudar essa lição, uma lição muito boa, já demos aí uma boa introdução, e a palavra-chave dessa lição é responsabilidade. Cada um de nós precisa assumir o nosso papel como ser humano e ter a responsabilidade que responderemos pelos nossos atos. É o tema central da nossa lição de hoje. Introdução. O ponto de partida dessa lição é uma máxima usada em Jerusalém e também entre os exilados da Babilônia, que diziam, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Com base nesse ditado, eles diziam que estavam sendo punidos por causa dos pecados dos seus antepassados. Outra coisa também, professor, bem na introdução aqui, que nós já falamos muito sobre isso, que esse capítulo 18 de Ezequiel é também usado para, eu não vou falar destruir, mas eu estou falando desconstruir uma teologia da maldição hereditária. Porque era essa teologia moderna, da teologia da batalha espiritual moderna, é uma teologia falsa, com argumentos complicados, com bases complicadas para se argumentar, e aí isso não se sustenta quando você confronta com outros textos mais claros sobre o assunto. E isso estava acontecendo exatamente a mesma coisa lá nessa época. Você vê aqui, Jeremias 31, 29, a citação desse provérbio aqui, esse provérbio era citado lá em Jerusalém. E aí, aqui em Ezequiel 18, verso 2, esse mesmo provérbio é citado com a mesma lógica. Aqui nos exilados da Babilônia, aqui as uvas verdes são os pecados, e os dentes embotados são as consequências desses pecados. Então, nossos pais pecaram, e nós estamos sofrendo as consequências. Essa é a acusação. Deus não está sendo justo conosco, porque a gente não merece isso. Quem pecou foi nossos pais. Nós somos justos. A acusação que fazem contra Deus é essa. E você tem esse capítulo 18, depois daquilo tudo que a gente já vem vendo, no decorrer desse trimestre, aquelas abominações todas que eram feitas. Não tem essa de nós estamos pagando injustamente, nós somos justos demais para passar por isso que nós estamos passando. Não tem isso. A gente já viu aqui nos capítulos anteriores a falácia dessa frase, desse provérbio que era usado tanto lá em Jerusalém, quanto ali nos exilados da Babilônia. Pois é, professor. Quando a gente vê dessa forma e estuda a palavra de Deus, a palavra de Deus é a máxima, a revelação máxima de Deus para nós em Cristo. E a gente dá uma olhada nesse capítulo 18 de Ezequiel, e tem outros textos que a gente vai falar muito aqui também, que Jeremias também tratou do mesmo assunto, em que Ezequiel está tratando no capítulo 18, não justifica a gente reclamar ou jogar isso em Deus, falar assim, os nossos pais pecaram e nós estamos falando em Deus, não é injusto. Cada geração vai pagar pelo pecado, ou vai sofrer as consequências do pecado causado por ela mesmo, e não da geração anterior, e nem da posterior. Tanto é que aqui na leitura em classe, podia estar aqui até o verso 32, do verso 31 até o 32, Deus chama esse povo ao arrependimento, a um retorno, a ter chuvar. Esse povo é chamado a retornar à verdade do que ele disse, e abandonar esses provérbios falaciosos, que acabam sendo uma acusação contra a justiça de Deus. Verdade. Bom, nós vamos lá começar o nosso capítulo primeiro aí, já falamos a introdução, do que se trata a lição de hoje, e o capítulo primeiro vem com um subtópico, sobre a máxima usada em Israel. Uma máxima equivocada. O ditado popular, Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, se baseavam numa interpretação equivocada sobre o terceiro mandamento do decálogo. A maldição não é hereditária, ela só permanece quando os filhos continuam nos pecados dos pais. Veja a expressão, Daqueles que me aborrecem. É um princípio divino estabelecido desde a lei de Moisés. Isso lembrado na história de Israel. Isso é lembrado na história de Israel. Então, esse ditado, essa máxima, era um ditado popular totalmente equivocado e injusto da parte da nação ou de qualquer pessoa sobre Deus. Ah, meu pai pecou e eu estou colhendo fruto do pecado dele. Não, eu pequei, eu estou sofrendo a consequência do meu pecado. Então, isso veio sendo quebrado. E, engraçado, professor, foi muito bom ter lembrado isso aqui, que até na época de Jesus ainda tinha esse pensamento, né? Lembra do cego? Quem pecou ele ou os pais para que ele nascesse cego? É. Você vê, ultrapassou, né? Muitas gerações, né? Desde lá da peregrinação no deserto até hoje. Hoje existe essa mesma doutrina falsa, né? Mas basta ler as passagens bíblicas que estão citadas aí, né? Êxodo 20, verso 5, Deuteronômio 5, 9, Deuteronômio 24, 6, 2 Reis 14, 5 e 6. Basta uma leitura nesses textos aí e você percebe a falácia desse pensamento, dessa teologia falsa. Êxodo 20, verso 5, Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Deus zeloso, né? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração e não para aí, né? Daqueles que me aborrecem. Tem gente que esquece o final. Esse pessoal que prega essa doutrina, né? Da maldição hereditária, coloca um ponto final ali, né? Na terceira e quarta geração. Põe um ponto ali. Mas ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. O pai desobedece a Deus, aborrece ao Senhor, entristece o Espírito de Deus, o filho também, e o neto também, e o bisneto também, né? Então, ele... Essas quatro gerações, essas cinco gerações vão ser visitadas pela justiça de Deus, né? Ele visita a iniquidade de cada uma dessas gerações porque cada um desses aborreceu. Cada um desses desobedeceu. Viveu uma vida de rebeldia, de rebelião contra Deus, né? Então, a chave para entender esse texto não pode ser descartada, né? A chave para entender está aí nesse final, daqueles que me aborrecem, né? Havendo a continuidade do pecado, né? Do aborrecer a Deus, do desobedecer, havendo a continuidade, haverá a reta punição da justiça de Deus. E é bom lembrar isso, professor, que nessa mesma simulação que você fez aí dessa geração que pecou, primeira, segunda, terceira e quarta, digamos que a primeira geração, a segunda pecou, mas a terceira, a um que converteu dos seus pecados, reconheceu o pecado e pediu perdão a Deus, isso aí é quebrado. É, exatamente essa linha de argumento de Ezequiel aqui no capítulo 18, né? Ele parece que está desenhando, para o pessoal entender, né? Está desenhando, ó, o pai agiu assim, 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 aí o filho agiu assim, de repente, virou 180 graus, se arrependeu, se converteu, aí o filho vive, o pai morre, o filho vive. Então, ele está quase que desenhando para os exilados da Babilônia entenderem, né, o que que Deus estava falando lá em Êxodo 20, né, no verso 5. Muito bom. Lembrando, professor, que Ezequiel está junto ao rio Kebar, ele está entre os exilados da Babilônia, e ele estava sentindo isso na pele, essa reclamação. O povo murmurava constantemente contra Deus, dizendo, puxa vida, Deus nos abandonou. E não foi por aí, né? Na verdade, eles abandonaram Deus, né? Você vê, parece que é, o jeito que é falado, né, entristece profundamente o coração de Deus, né? Você vê, você vê isso no texto, né? Parece que Deus está sendo acusado de ser mal, né? De dar a eles algo que eles não mereciam, né? Então, isso preocupa, porque como que uma doutrina dessa sobreviveria? Sobreviveu até hoje, né? Uma doutrina falsa, tão corrosiva, né? Tão destrutiva, sobreviveu até hoje. Complicado, né? Muito complicado, muito complicado. Bom, ponto 2, Jeremias e Ezequiel trataram do mesmo assunto. A palavra profética em Jeremias é escatológica. A sessão de Jeremias 30 ao 33, isso é, os capítulos 30 a 33, é o livro da Consolação, que não foi editado separadamente como Lamentações. Essa parte da profecia anuncia a restauração de Israel e Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Esse oráculo está nesse contexto, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias, do capítulo 31, versículos 29 e 30. É nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel tal provérbio popular, mas a proibição anunciada por Ezequiel é imediata. Então, é bom a gente entender essa profecia e saber quando esse ditado nunca mais será dito. Mas, até os dias de Jesus, nós já citamos aqui, que, infelizmente, os homens tinham essa concepção, esse pensamento, exatamente de uma forma equivocada. E quando o Senhor já disse, lá no começo, que não era assim. A gente já leu o texto de Êxodo. Tem uma citação aqui de Deuteronômio 24, 16. Lá está escrito que os pais não serão mortos no lugar dos filhos, e nem os filhos no lugar dos pais. O homem que pecar é esse que vai morrer no seu pecado. Em outras palavras, a punição pela transgressão é para quem transgrediu. Um não pode levar a culpa do outro. Um não pode pagar pelos erros do outro. Cada um vai ser morto pelo seu próprio pecado. É o pecado de cada homem que vai levar cada homem à ruína. O filho não vai por causa do pai. Então, isso já estava lá em Deuteronômio 24. Então, isso... A verdade de Deus já estava sendo proclamada há muito tempo. E, ainda assim, o povo popularizou esse provérbio. Tanto é que ele está sendo falado lá em Jerusalém e cá na Babilônia, e é falado hoje. Era falado no tempo de Jesus. Então, haverá um tempo em que nunca mais se repetirá esse tipo de argumento. Verdade. Professor, esse tempo a gente pode até falar um pouquinho dele. Claro que nós não vamos dar ênfase, mas o milênio será um governo teocrático, um governo de Cristo na Terra durante mil anos. Não é o foco da nossa lição, mas, nesse tempo, Israel vai entender perfeitamente qual era o propósito de Deus para ele desde a criação. É. E vai perceber a beleza do plano de Deus, a perfeição da justiça de Deus, da soberania de Deus. Vai ficar tudo muito claro para o povo de Deus. Muito bom. Professor, nós já falamos um pouquinho do problema em nosso tempo. A doutrina das uvas verdes e dentes embotados, que predominou o imaginário popular de Israel, veio a ser parte do cardápio doutrinário de um movimento infiltrado em algumas igrejas conhecido como a batalha espiritual. Isso é muito sério. Essa parte do ensino é a conhecida extravagante doutrina da maldição hereditária. Quando alguém se converte a Cristo, deixe de aborrecer a Deus. Logo, essa passagem do terceiro mandamento do decálogo não pode se aplicar aos crentes. E a gente tem aqui uma referência muito boa de Romanos 5, versículos 8 a 10, e depois, segundo Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu acho que não precisa de muita explicação nisso aqui, professor, o texto é tão claro. Infelizmente, essa clareza não é alcançada por alguns. Eu não sei se por teimosia, não sei. Tem gente que confunde exegese com teimosia. Está aqui no texto que não é assim, do jeito que eles estão falando no provérbio, mas tem gente que lê o texto, mas acha que o provérbio faz mais sentido do que o que Deus falou. Eu não sei como isso acontece, mas acontece. Então, até hoje, ainda tem gente pregando coisas como maldição hereditária. Porque, olha, mas eu conheço uma fulana que age como a mãe dela, como a avó dela agia assim, a mãe dela age assim, e a fulana age igual. Isso não é maldição hereditária? Não. Mas eu conheço um ciclano que o pai dele bebia muito, o avô dele bebia muito, e ele bebe muito também. Isso não é maldição hereditária? Não. Maldição hereditária não existe. O que existe é influência. Vamos trocar o termo, se for o caso. Influência geracional. Uma geração influencia a seguinte. Tanto é que existem mandamentos mostrando essa verdade, nos instruindo como povo de Deus a gerar boas influências, a transmitir boas influências para os nossos filhos. A gente é ensinado na Escritura a falar da verdade de Deus o tempo todo com os nossos filhos, andando no caminho, sentado na mesa. A gente é ensinado pela Escritura a ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, inaugurar o caminho deles, mostrar para eles por onde eles têm que passar. Isso é influência. A geração atual influencia a posterior. Isso é sempre assim. Então, essa influência pode acontecer para o bem e para o mal. Isso não quer dizer que a maldição é herdada. Você pode dizer algo assim para a bênção. A bênção é mais abrangente do que a maldição. É só olhar os textos também. Mas o que existe é uma influência. O pai errou e sofreu a maldição do seu erro e isso pode influenciar de alguma forma o filho. Mas é só ler o texto de Ezequiel que está mais claro do que no texto de Êxodo, no texto de Deuteronômio, que Ezequiel quase que desenha. É só ler o texto e vai entender que o filho pode romper com essa influência. No momento que ele rompe com essa influência, não maldição, a influência mudou, houve uma conversão, um arrependimento, aí a história começa a mudar também. É isso, não é maldição hereditária, é influência geracional. Por quê? Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Mudou tudo. Mesmo se houvesse maldição hereditária, se isso fosse uma realidade, como alguns dizem que é, a partir do momento que alguém se entregou a Jesus, as coisas velhas, todas elas, as maldições, tudo se passou, tudo se fez novo. Não tem mais maldição para quem está em Cristo. E assim como essas influências ruins também podem ser transformadas em uma outra coisa pela influência do Espírito, pelo fruto do Espírito que passa a ser produzido na vida de quem anda com Cristo, quem está em Cristo. Vou dar um exemplo disso aqui bem rapidinho. A gente dá uma parada aqui e volta no segundo bloco. É o exemplo de Jabes. Família toda atrapalhada, uma situação. E ele resolveu a não ser dessa forma, orou-vos com a Deus. E ele foi, a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre de seus irmãos. E Jabes, porém, foi mais nobre do que os seus irmãos, porque orou a Deus, dizendo... Verdade. Ele teve uma atitude diferente dos irmãos. Verdade. O seu nome denuncia a influência ruim, a maldição, mas ele tem uma postura diferente, uma postura... que não era a esperada, não era a expectativa pelo nome que ele recebeu. E aí a história dele muda por causa da atitude dele. Verdade. Dá uma segurada aí, professor. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Olá queridos, estamos de volta com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Estamos estudando hoje a lição de número 7 que a responsabilidade é pessoal, é individual. E nós estamos aí no quarto trimestre de 2022. Estamos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Professor, vamos lá no capítulo segundo e terceiro, que é o segundo bloco da nossa lição. É o primeiro tópico aí, o segundo tópico sobre a salvação para todos os seres humanos. E está dividido em três subtópicos. Primeiro, a esperança para o pecador. Segundo, refutando um pensamento fatalista. E terceiro, duas situações. Essa ideia, a esperança para o pecador, essa ideia é muito clara no capítulo inteiro que para não deixar dúvidas, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos para que ninguém se perca. E nisso, o profeta antecipa o pensamento do Novo Testamento. Está muito claro no Antigo Testamento, também no Antigo Testamento, mas com muita ênfase no Novo, mas no Antigo Testamento os profetas já vinham com essa mesma visão porque vem de Deus. A intenção era que ninguém se perdesse. Você vê no verso 23 aqui o próprio Deus falando. Vocês acham mesmo que eu desejaria a morte do ímpio? É isso que vocês estão pensando? Vocês estão dizendo? E ele afirma que não. Antes do que ele deseja é que o ímpio se converta do seu mau caminho para viver. para viver uma vida plena, uma vida de justiça, de paz, uma vida de abundância que é a vida com Deus. Então, Deus espera que todos, Deus tem expectativas com respeito a cada um de nós e ele espera que todos vivam, que todos pecadores se arrependam, todos venham ao pleno conhecimento da verdade, todos se arrependam do mal e todos vivam com ele, a plenitude da vida com ele. Esse é o desejo de Deus. Isso está expresso mais claramente no Novo Testamento, mas Ezequiel já antecipa aqui, no verso 23, 24, aqui do capítulo 18. E a gente vê a graça de Deus até mesmo antes da lei, né, professor? Quando a gente olha Noé, Abraão, esses homens patriarcas, eles experimentaram a graça de Deus bem antes mesmo da lei, ou seja, Deus agiu com graça e misericórdia até mesmo com Adão. É. Isso não é coisa que nasceu no Novo Testamento, Jesus só veio dar luz a textos que estavam obscurecidos por causa da mente cauterizada do ser humano, mas está muito claro isso na Bíblia, né? É. Muito claro. Ponto 2, refutando o pensamento fatalista. Tantos exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam que se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus proíbe o uso desse ditado popular porque a responsabilidade é individual. Então, Ezequiel vem fechando essa porta fatalista aí, fechando essa brecha e mostrando que o povo realmente tinha pecado e estava sofrendo a consequência dos seus pecados e não dos pais. Essa teologia ruim, fatalista, ela coloca na conta de Deus até a criação do mal. Então, dizer que a alma que pecar essa morrerá é reafirmar a reta justiça e perfeita justiça de Deus porque cada um é responsabilizado pela sua própria vida, pelo seu caminhar. Então, Deus não é responsável. O pai não é responsável. O líder espiritual, o coaching, o presidente, ninguém é responsável pelas coisas que você faz. então, cada um responde por si, pelos seus atos. Então, Ezequiel fala com muita clareza nesse sentido e derruba a tese fatalista que colocaria na conta de Deus até a criação do mal. Nós estamos sofrendo isso aqui porque pela soberania de Deus ele decidiu assim que nós paguemos pelos nossos pais. Uma teologia completamente equivocada. Ruim, né? Professor, agora a gente vê também algumas nações e pode acontecer de uma nação inteira pecar contra Deus. Isso aí é fato. Aí a gente volta no problema da influência, né? De uma geração influencia uma outra e daí a pouco vai corrompendo, corrompendo até chegar ao ponto assim de um juízo inevitável. Vamos citar aqui Sodoma e Gomorra só para quem tem caso entender a gente também, né? Ali foi uma fatalidade que essa nação a geração todinha a cidade toda a nação toda chegou no limite de pecado contra Deus. E não foi um ali foram todos. É uma discussão filosófica e teológica muito profunda, né? Mas essa questão do fatalismo pode levar a uma questão bem comum também nos nossos dias que é o vitimismo. não, a pessoa cometeu tal crime a pessoa roubou o celular a pessoa fez aquele pequeno assalto é porque ela nasceu na favela tal foi criada num ambiente tal isso é falacioso também essa cultura de vitimismo também que é muito comum nos nossos dias aponta para isso também isso acaba colocando a responsabilidade em ombros que não pertencem né? Então o sujeito que age mal ele age por sua própria conta e risco né? Ninguém deve ser responsabilizado por isso né? Essa cultura de vitimismo é uma cultura ruim porque ainda que as influências que eu tive todas fossem negativas né? No final das contas eu sou dotado de um intelecto né? Que nenhuma outra criatura no universo tem né? Você olha as criaturas em nossa volta quais delas produzem artes se não é o ser humano então lá no alto do morro lá na favela que você pode pensar na mais violenta possível lá tem artistas em potencial que quando lapidados vão produzir arte boa e tem muitos projetos sociais nesse sentido então não é não é o meio que faz o pecador que faz o sujeito errar né? As escolhas que o sujeito faz né? Os caminhos que o sujeito anda em algum momento ele deu um passo pra em direção àquele caminho né? Então é a responsabilidade é de quem tá caminhando é do caminhante né? Não do caminho É a gente sempre fala isso também né professor você já deixou bem claro de antemão falando que isso é uma discussão profunda teológica filosófica mas tem as oportunidades e as desigualdades também que é provocadas que são provocadas por um desequilíbrio político vamos falar assim e que isso tem muito a ver também mas que a responsabilidade continua sendo individual isso aí ninguém pode abrir mão nada justifica isso nada justifica nada nada Porque uma vez que eu que eu sou dotado de um intelecto diferenciado do resto da criação né? Eu tenho capacidade de olhar as coisas de pesar as coisas e escolher entre as as alternativas de escolha que estão diante de mim a a que é mais nobre a que tem maior possibilidade de uma vida de moral de paz de tranquilidade eu posso escolher né? se não tivesse escolha aí aí o fatalismo faria sentido o vitimismo faria sentido não faz porque todos nós fazemos escolha diariamente né? e nós somos resultados dessas escolhas verdade muito bom professor nós ainda temos aqui no ponto 3 o problema em nosso tempo nós já falamos disso aqui muita coisa boa aqui dentro do ponto 3 aqui nós já citamos isso aqui quando eu estou falando do problema em nosso tempo aqui já falamos desse tópico aqui exatamente vem trabalhando que essas questões essas frases são repetidas ainda hoje né? a gente vai sempre voltar nesse ponto 3 aqui dentro dessa lição porque parece que isso está muito real professor as pessoas continuam continuam falando de Deus como se Deus fosse um ser humano e continuam julgando isso pra Deus assim vou falar um português nosso ser humano grosso rude continua julgando na cara de Deus como se ele fosse o culpado e esquece da sua responsabilidade muito ruim a gente não pode esquecer que o cara do espelho é que é responsável pelo caminho que ele está andando verdade verdade bom dentro do ponto 3 aqui duas situações nós já falamos muito isso aqui também professor vamos adiantar que nosso tempo está findando aqui mas as duas situações é a que nós já citamos aqui se o ímpio se converter do seu mau caminho ele é perdoado e isso isso quebra isso cessa agora se ele persistir com certeza ele vai ser punido ou julgado pelos seus próprios pecados e a consequência de ser apesado então esse ponto 3 é exatamente isso a gente tem falado aí que Ezequiel quase que desenhou e aqui nesse ponto então ele é sensacional porque ele diz ele diz algo parecido com isso se o sujeito viveu a vida errando pecando fazendo mal e ele num determinado ponto da vida ele se converte se arrepende converter dá um giro e volta e passa a fazer o bem a fazer a justiça a amar a verdade ele muda a sua trajetória a sua conduta Deus esquece todo o mal que ele fez está escrito isso Ezequiel fala mais ou menos é como se Deus limpasse todo aquele mal que ele fez limpasse aquele passado todo de maldade e passa a contar agora esse novo caminho essa nova trajetória e por isso que ele vive e da mesma forma o sujeito que eventualmente fez alguma bondade viveu fazendo o bem e tal agindo bem andando na verdade de repente ele se converte se arrepende do bem que está fazendo e começa a fazer o mal aí todo o bem que ele fez é esquecido e ele vai pagar pelo mal que está fazendo olha só o que Ezequiel está dizendo é que há possibilidade de salvação para o ímpio não há um fatalismo que condena o ímpio a perdição eterna não o ímpio vai ser condenado se ele não se converter então há possibilidade de conversão e da mesma forma o convertido pode ser condenado se ele se arrepender se ele se arrepender do bem que está fazendo se ele passar a fazer o mal a agir mal então quem está salvo pode perder a salvação temporariamente ou eternamente há base na escritura para os dois os dois campos pode perder a salvação temporariamente Lucas 15 32 ele pode perder a salvação definitivamente aí tem passagens 2 Pedro 2 20 até o 22 e tem outras passagens que concordam com isso verdade professor nós estamos chegando ao final só fazer uma citação breve aqui sobre o capítulo terceiro sobre a reação de Israel nós vemos aqui a partida de Deus mostrando através do profeta a responsabilidade individual e a gente vai ver que a reação de Israel é essa partida de Deus ou seja a contrapartida de Israel o primeiro ponto aí a pergunta é retórica na verdade são duas perguntas e Deus mesmo faz isso não é o meu caminho direito e não são os vossos caminhos torcidos aí o povo vai se justificar essa pergunta é muito retórica e o próprio Deus fala isso depois sobre a justiça de Deus o profeta deixa claro que assim como o sol do meu dia que a lei da responsabilidade ela é individual e Deus vai tratar sobre isso de forma individual com cada ser humano e aí ele vem tratando sobre o arrependimento que se esse homem que está fazendo o bem se arrepender de fazer o bem ele vai ser punido e se o homem mal que está fazendo o mal se ele arrepender desse mal ele é justificado e ele é perdoado então esse capítulo terceiro vem fechar aí com a chave de ouro essa lição que é muito boa Deus faz uma pergunta retórica para mostrar que os caminhos do povo não são perfeitos não são caminhos perfeitos e quando eles são comparados com os caminhos de Deus aí então não sobra muita coisa aí Deus demonstra com isso que o caminho dele é reto ele sabe o melhor caminho ele sabe o que é o bem o que é bom o que é verdadeiro então não dá para contender com Deus nesse sentido e por isso ele faz essa pergunta retórica perguntas como essa não errei em razão de não saberes as escrituras e nem o poder de Deus repetido em várias passagens bíblias são perguntas retóricas parece que Deus está querendo chocar o ouvinte para que ele entenda que o caminho de Deus é perfeito e é melhor do que o nosso a verdade de Deus está na sua escritura e ela vai nos apontar os caminhos melhores para nós então é isso que ele está falando com essas perguntas aí professor e para a gente finalizar aí essa lição de número 7 a responsabilidade individual isso chama cada um de nós para uma responsabilidade a fazer uma visão introspectiva e ver como é que está os nossos caminhos diante do Senhor Romanos 2.6 cada homem vai ser recompensado por cada atitude sua então tudo que eu fizer de mal eu vou ter uma recompensa 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 é o que? uma paga justa por isso que o salário do pecado é a morte é justo que quem erra contra o Criador quando ele disse para não fazê-lo é justo que pague o preço justo que é a morte mas quando há arrependimento o final desse capítulo 18 até o verso 32 vai falar desse tema do arrependimento aí ele ele pela sua própria justiça aquela culpa toda é apagada e esse novo homem que está andando arrependido ele tem novas possibilidades diante da sua vista e um caminho totalmente novo para caminhar sem o peso daquela condenação toda que os seus atos exigiam porque Deus não leva em conta aquilo aquilo é apagado imagina um Deus que sabe de todas as coisas não saber do seu passado ruim do seu passado mas é assim que ele age ele decide apagar as nossas transgressões quando a gente passa a caminhar com ele mesmo sabendo de todas as coisas tem coisas que ele não sabe o meu passado negro ele apagou meu passado sombrio assustador ele apagou e não tem mais memória para isso porque ele lançou no mar do esquecimento e daí para frente é uma vida nova de caminhada com ele em retidão em justiça diante do caminho dele que é perfeito e bom muito bom professor obrigado por hoje nós estamos encerrando a nossa lição agradecemos o seu carinho de sempre e voltaremos na próxima semana se assim Deus nos permitir até lá e um forte abraço e um forte abraço e um forte abraço